Aí galera, aqui trazendo imagens aqui do rio Trairi Imagens aqui atualizadas aí do nosso rio Trairi aí Pra todos vocês que acompanham o canal Gente aqui no rio Trairi Aqui mostrando pra vocês aqui como está o nosso rio Depois de... Agora são as seis e meia da manhã Gravando aqui pra vocês aqui galera Essas imagens aqui atualizadas do rio Trairi Então lá na frente Lá na frente a gente vê as carras de pissarra ali Que está sendo estendido pra fazer nessa margem do rio Não sei dizer até onde vai Mas eu acredito que no mínimo vai até aquela estrada aqui Eu mostrei lá que a água rasga né Com certeza eles vão fazer algum serviço naquela estrada O cenário aqui mudou bastante pessoal Depois de alguns vídeos que eu gravei aqui nesse setor Nessa área Aqui eu passava aqui nessa margem aqui Tinha umas lama aqui ó Foi todo empissarrado pessoal Aqui aquelas carnalbeiras As carnalbeiras aqui ficavam dentro da água Avançou um pouquinho né Elas ficavam aqui na lama Serviço top que está sendo feito ó Aqui dá quase 30 metros aqui Mais ou menos 25 metros aqui de largura Nessa parte mais larga aqui da pissarra ó Então aqui vai ser feito um serviço maravilhoso Que era aquilo que eu falava nos vídeos anteriores né A promessa aí De que ia ser feito Essa pavimentação Eu não tenho acesso A planta desse projeto Mas eu vou correr atrás Pra que eu possa explicar melhor O que vai ser feito aqui Espero que as autoridades aí do município né Façam essa gentileza Pra que a gente possa estar mostrando pra vocês Com detalhes aqui O que vai ser feito né Eu acredito que seja uma coisa Que não é segredo né Que é uma obra aqui De interesse público né Mas está uma beleza Essa máquina aqui gente Que vai dando a qualidade A qualidade que se precisa Numa pissarra dessa aqui ó Pra encalcar o chão ó Várias toneladas aqui Ela é curtinha Ela dá uns 6 metros aí de comprimento ó Agora o peso Eu não sei precisar aqui Mas eu acredito que É no mínimo aí Umas 10 toneladas Uma máquina dessa Então é essa máquina aí Que está fazendo aí Claro né Com o seu condutor né Fazendo esse serviço aqui ó Imagine Como está encalcado isso aqui ó Então essa obra vai ser feita aqui pessoal Pro bem dos trairienses E de quem vier visitar a cidade Vou deixar aqui na descrição Desse vídeo O link dos vídeos aqui Que fala sobre esse rio Das outras visitas Que eu fiz aqui né Aqui de passagem Mostrando aqui Como é que estava o rio né Desde o início Desde o início Eu venho acompanhando Tudo isso aqui Vocês vem acompanhando Junto comigo aqui no canal E vocês sabem Como é que era isso aqui né E agora como é que está ficando Então na descrição dos vídeos Vai ficar o link dos vídeos Relacionados ao rio Vocês podem confirmar O quanto tinha mato e lama aqui né Nessa área aqui perto do polo de lazer E agora Só maravilhas A placa aí de recuperação Do rio trairi Que eu já mostrei Nos vídeos anteriores né Chegou aqui novas placas Relativas a essa obra Pessoal Aí aqui explica Por alto aqui A respeito dessa obra Mais uma obra Aí a parceria aí Com o governo do estado do Cearal Contenção e movimentação da terra Da obra De urbanização Do polo de lazer Do carrapicho Entrairi e tal Etapa E está aí as numerações O número do contrato O valor aí De 3.242.411 reais E 42 centavos Esses números sempre fogem um pouco Mas Aí são outras questões Está aí A ouvidoria E aqui o símbolo Do nosso trairi O símbolo aí Que abrange Criação de animais Praias Castanha de caju E aqui A placa de licenciamento Secretaria de Turismo e Meio Ambiente A Prefeitura Municipal Autorização para terra planar Pessoal Então aqui está valendo Até o 14.12.2024 Está aí as pedras Movimentação aqui do pessoal Passando aqui Então está aí um monte de pedra aqui Para ser utilizada Elas vão ser quebradas Essas pedras Para fazê-la no tamanho Que é necessário Uma pedra grande aqui Uma pedra enorme aqui Pedra aí de 2.000 kg Cada um Para ser quebrada E lá está A pissarra lá A pissarra e O rolo A máquina A máquina lá Aquele rolo compressor Encerrando aqui o vídeo Depois a gente segue aqui Com novas atualizações Mais informações A respeito dessa obra Que vai ser feita aqui Para o bem Como eu já disse Dos trairienses De todos que vieram visitar Para apreciar Essa maravilha de rio Valeu galera Até breve Tchau